Giro Cidade, oferecimento. Autoposto Canaã, os apaixonados por carros sempre voltam. Fiat Gima facilita, você quer, você leva. Brasil Super Atacado, viva a economia. Rondomotos, garantia absoluta. C&K, antecipando seus planos. Fá Arnete, agora com fibra óptica. Está no ar, Giro Cidade. Olá, Ariquemes, olá a todos que estão sintonizados aqui no SBT Canal 11. O programa Giro Cidade já está no ar, cheio de notícias para você e toda a sua família. Continuem sintonizados aqui na nossa programação. E a matéria que abre o programa de hoje, nós vamos falar sobre a reunião que teve na última sexta-feira, pela manhã, lá no Sebrae. O Sebrae reuniu prefeitos do Vale de Jamari para discutirem parcerias, para estar fomentando ainda mais a economia aqui da nossa região, ajudando o homem do campo, uma vez que somos ricos no agronegócio. Saiba mais detalhes agora na matéria. Os novos prefeitos da região do Vale de Jamari estiveram reunidos com o diretor-superintendente do Sebrae, Rondônia, para juntos traçar estratégias para o desenvolvimento do município e da região do Vale de Jamari. A reunião foi realizada na manhã da última sexta-feira, em Ariquemes. Na verdade, é para dar continuidade a parcerias já existentes. O Sebrae atua de longa data com todos esses municípios e o que a gente quer é expandir essa ação. A gente quer atuar mais fortemente na detecção das oportunidades de desenvolvimento para esses municípios. foco nas suas potencialidades, atuação direta aos micro e pequenos empresários, ou micro e pequenas empresas que fazem o desenvolvimento e que geram emprego nesses municípios, até porque 98% das empresas do Estado são micro e pequenas. e a gente quer que essas empresas adquiram e desenvolvam cada vez mais competências para fazer melhor, prestar o seu serviço ou produzir de maneira cada vez mais eficiente. Isso é positivo para o município, para todos os municípios e para o Estado também. Os prefeitos e demais gestores públicos puderam conhecer os projetos que são desenvolvidos pelo Sebrae na região. Entre eles, o projeto Agroindústrias e Piscicultura, que visa promover o desenvolvimento no campo. Nós estamos vivendo um momento de crise em todo o país, nosso município não é diferente e para isso nós precisamos de estender essas parcerias. O Sebrae já é parceiro do município de Machadinho e agora um dos grandes interesses nossos na participação não só em trabalhar os nossos microempreendedores e as nossas microempresas, como também a questão da água indústria, que é muito forte no nosso município já. Nós temos mais de 100 água indústrias, porém apenas 16 estão funcionando e a gente quer fazer com que todas essas água indústrias possam estar ativamente gerando renda, agregando valores à produção dos nossos trabalhadores, que consequentemente também vai desenvolver o comércio do nosso município. Nós temos mais de 60% do nosso povo na área rural, Machadinho geograficamente é um município que podemos considerar grande e para que a gente possa desenvolver nós dependemos aí da parceria, inclusive do Sebrae. Eu acho bastante importante, até que lá em Cacauã já teve várias reuniões do Sebrae lá e tem ajudado muito o desenvolvimento do município. É bom, quanto mais projeto melhor é e nós também temos uma tendência muito grande, queremos que o município desenvolva mais, até porque está com as portas meio fechadas, então vamos, se Deus quiser, desenvolver um trabalho bom, eu e o prefeito Wade, eu sou vice, junto com as associações, junto com os produtores rurais, então se Deus quiser as coisas vai dar tudo certo. O diretor, superintendente do Sebrae, destacou que os municípios são responsáveis pela geração de riquezas do país, principalmente no ramo da piscicultura e falou dos novos projetos para a região do Vale do Jamari. O projeto que eu já venho discutindo desde o ano passado, que eu já estou aqui para abrir essa discussão com o prefeito e com a associação comercial, é que a gente faça no segundo semestre a primeira feira de tecnologia para a produção de peixe do Estado e provavelmente de toda a Amazônia. Ainda não houve uma feira de esporte, o que a gente quer fazer é que todas as empresas e prestadores de serviços e pesquisadores que tenham tecnologia para o desenvolvimento e a melhor produtividade do peixe em cativeiro, traga para a Ariquemes, numa data que nós ainda vamos ver no segundo semestre, e reúna aqui toda a inteligência e a capacidade tecnológica para a produção de peixe, fazendo com que a Ariquemes comece a ser reconhecida pelo país como um município que sedia uma regional com a maior produção de peixe de cativeiro de todo o Brasil. Por exemplo, a Embrapa, que é uma das maiores instituições de pesquisa agropecuária do mundo, ela tem um centro de pesquisa para a produção de peixe, que fica em Tocantins. Nós vamos trazer os técnicos da Embrapa para dizer aqui o que está sendo feito de desenvolvimento tecnológico para a produção de peixe. Nós vamos até as empresas que produzem equipamentos, desde a parte de alevinagem, laboratórios, até frigoríficos, filetadeiras, escamadeiras, máquinas que processam esse peixe. E reunir tudo isso aqui em Ariquemes para que se possa não só discutir a produção de peixe, como evoluir do ponto de vista tecnológico e também ter contato com quem faz o que há de melhor para esse sistema no Brasil. Ariquemes é o foco aqui, é a piscicultura, nós temos uma grande relevância a nível de Estado, a nível de Brasil, na piscicultura, principalmente no Tambaqui. Então nós queremos sim ter essa cara para Ariquemes, porque é geração de renda para o nosso município. Então, novamente, obrigado, Sebrae, por toda essa parceria. E nós não vamos só ter a parceria do Sebrae, como todos. Eu ontem mesmo estive na IFRO, falando com o professor Osvino, a Imater, a nossa estrutura da prefeitura, toda a população, nossos piscicultores, os empresários também da área, para poder realmente motivar, incentivar e propiciar ganhos e com certeza renda para o nosso município. O prefeito de Montenegro, Evandro Marques, também destacou que uma das principais economias do município é a piscicultura e que estreitar o relacionamento com o Sebrae é importante, pois vai ajudar o município a fomentar a economia através dos pequenos negócios. Por aquilo que parece, também, Montenegro é a piscicultura, as nossas águas indústrias, que estão começando a implantar, estamos com 20 pequenas águas indústrias, queremos, nesse primeiro ano, dobrar para, no mínimo, 40 águas indústrias. Então, o segmento é quase o mesmo, porque Montenegro é um pequeno filho de Ariquemes. Então, tudo que dá certo aqui em Ariquemes, nós estamos fazendo em Montenegro também. Montenegro, hoje, é uma potencialidade na piscicultura. Temos muitos produtores de piscicultura lá e vamos fomentar ainda mais esse crescimento, porque sabemos que o Estado também vai fazer esse trabalho no Estado. Então, o nosso segmento é seguir o mercado, como todos os outros municípios estão nesse ramo de negócios. E nós vamos falar agora de Fiat Gima, a sua concessionária Fiat. Só na Fiat você encontra as melhores taxas, as melhores parcelas, os melhores descontos. Então, quer ter o seu carro zero quilômetro? Vem para a Fiat. Fiat Gima, você quer, você leva. Confira o VT. Venha para a Fiat Gima e conheça de perto a força desta grande picape. Fiat Toro. Chegou para revolucionar as ruas da cidade e até as estradas mais remotas. Agende o seu test drive e comprove as infinitas possibilidades. E segunda-feira é dia de trazermos para você aí de casa as vagas do Cine. Então, você que está precisando de um emprego, caneta e papel na mão e confira comigo as vagas para esta semana. Vagas para o Cine. Açougueiro, duas vagas. Auxiliar de escritório, uma vaga. Auxiliar de serviços gerais para fazenda, uma vaga. Auxiliar de serviços gerais, três vagas. Auxiliar de serviços gerais para lanchonete, uma vaga. Auxiliar de topógrafo, uma vaga. Borracheiro, uma vaga. Costureira, uma vaga. Cozinheira, uma vaga. Eletricista, uma vaga. Eletricista para caminhão e trator, uma vaga. Forneiro, uma vaga. Inspetor de manutenção elétrica, uma vaga. Inspetor de manutenção mecânica, uma vaga. Marceneiro com experiência em madeira e MDF, uma vaga. Mecânico de caminhão e trator, uma vaga. Mecânico de empilhadeira, uma vaga. Mecânico para máquinas pesadas, uma vaga. Operadora de caixa, dez vagas. Padeiro, duas vagas. Repositor de sessão, dez vagas. Salgadeira, uma vaga. Supervisor de qualidade, uma vaga. Vendedor de autopeças, uma vaga. Topógrafo, uma vaga. E para a zeladora, dez vagas. E nós vamos conferir agora quais são os prêmios que o Rondocap preparou para este fim de semana. Uma picape zerinha, com uma moto na carroceria, é só o Rondoncap quem traz para você. Rondoncap! No quarto prêmio desse domingo tem uma montana zero quilômetro carregada com uma Fazer 150 na carroceria, no valor total de 54 mil reais. E para ficar melhor ainda tem cinco mil reais em dinheiro. No terceiro, segundo e primeiro prêmios. E vinte giros da sorte de mil reais cada. Rondoncap, há cinco anos realizando sonhos e mudando vida. É intervalo, já voltamos com mais Giro Cidade. Estamos de volta e vamos agora para o nosso comando policial. Um jovem foi morto na Avenida Machadinho, aqui no município de Ariquemes. A vítima foi atingida pelo disparo quando parou para consertar sua motocicleta. Após o crime, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados. Confira comigo. Um jovem de 20 anos foi morto com dois tiros na madrugada do último sábado na Avenida Machadinho, em Ariquemes, logo após sair de uma casa de shows. Depois dos disparos, os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados ou presos. A polícia civil investiga o caso. De acordo com um boletim de ocorrência, o jovem tinha saído de uma casa de shows localizada às margens da BR-364 e precisou estacionar sua motocicleta na via para consertar um defeito no veículo. Neste momento, a vítima foi atingida pelos disparos. Os suspeitos fugiram após o crime. A polícia militar fez busca nas proximidades, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O SAMU foi acionado por testemunhas e constatou a morte do rapaz. Os policiais isolaram a área e chamaram a polícia civil, que enviou peritos ao local. Foram colhidas informações que poderão ser úteis para esclarecer o homicídio. O jovem foi atingido por disparos de arma de fogo na cabeça e costas. O assassinato foi registrado na Delegacia Especializada de Crimes contra a Vida de Ariquemes, onde está sendo investigado. E olha só, este caso que você vai conferir agora tem revoltado a maioria da população aqui no município de Ariquemes. Na última sexta-feira, um homem foi preso suspeito de estuprar a própria sobrinha de apenas dois anos de idade. Confira comigo na reportagem. Com um belíssimo trabalho da Polícia Civil de Ariquemes, da Delegacia de Defesa da Mulher e da Família, foi apreendido na última sexta-feira um infrator que via abusando de uma menina de apenas dois anos de idade. Na verdade, há pouquíssimos dias atrás, nós recebemos uma informação do Conselho Tutelar do município aqui da região do Vale do Jamari, relatando que haviam recebido uma denúncia anônima de que uma menina de apenas dois anos de idade, um bebê, estaria sofrendo ou teria sofrido abuso sexual. No dia seguinte, ao tomar conhecimento desse fato, de imediato, eu determinei aos investigadores aqui da Delegacia da Mulher que realizasse dirigências visando identificar quem seria essa criança. Os investigadores conseguiram localizá-la, junto com a mãe, acompanharam essa criança até o hospital da criança aqui no município, onde a médica que atendeu essa criança apontou indícios de que realmente havia abuso sexual, inclusive com rompimento de ímã, ou seja, essa criança não era mais virgem. Estou falando de um bebê de apenas dois anos de idade. Diante dessa gravidade, de imediato, determinei que fosse encaminhada agora ao IML para que um médico legista agora desse um laudo, assegurando, ratificando as informações dessa médica do hospital da criança. O médico legista examinou e também concluiu que houve o desvirginamento recente, algo em torno de 15 a 20 dias atrás. Diante disso, aprofundamos as investigações, começamos a ouvir todas as partes envolvidas, inclusive a genitora, o padrasto dessa menina, os demais parentes. E a genitora comentou conosco, a mãe desse bebê, que havia flagrado o infrator praticando esse abuso sexual no quarto onde eles residiam. Diante disso, nós ouvimos outras testemunhas que confirmaram esses relatos da mãe e, por fim, acabamos localizando esse infrator há poucos dias atrás. Realizei o interrogatório dele e ele, de uma forma bem fria, descreveu todos aqueles atos obscenos que ele realizou, aqueles abusos sexuais que ele realizou com essa criança de dois anos. Diante disso, não havia dúvida nenhuma que a situação era do pedido de prisão preventiva e já representei naquela mesma data o Poder Judiciário requisitando a prisão dele. O Poder Judiciário ratificou, acolheu a representação da polícia e decretou a prisão preventiva. Diante disso, entrei em contato com meus investigadores e falei que nós não retornaríamos hoje para casa, mesmo sendo sexta-feira, enquanto nós não prendêssemos esse indivíduo. Saímos em dirigências e o localizamos a aproximadamente 120 quilômetros aqui de Ariquemes, num sítio à beira de uma mata, onde conseguimos, então, prendê-lo. Quando ele, inclusive, nos olhou, ele falou, ó, achei que vocês não viriam até aqui. Hoje, sexta-feira, um dia chuvoso, já no final da tarde, no cair do sol, mas eu tenho certeza que eu trabalho com homens honrados aqui, aí vai meu agradecimento aos investigadores aqui da DEAN, que não medem esforços para cumprir esse tipo de mandado de prisão. Então, nós conseguimos prendê-lo, encaminhamos aqui para a delegacia, agora ele está sendo submetido ao exame de corpo de delito, depois de identificação criminal, e vai ser recolhido para a casa de detenção daquele Ariquemes, onde eu espero, sinceramente, que não saia tão cedo. Conforme o delegado, a mãe da criança flagou o suspeito de 49 anos de idade, estuprando a vítima. Ele é tio da menina, cunhado da mulher. Diante da prisão do suspeito, a polícia passa agora a investigar a omissão da mãe da criança e de demais familiares. Na verdade, ele é um tio emprestado, porque ele é irmão do padrasto desse bebê. Agora nós concluiremos as investigações, então, relatando o inquérito na próxima segunda-feira, encaminhando para o Ministério Público, e eu instaurarei um outro inquérito policial. Agora, para investigar a omissão da mãe e de algumas outras pessoas que tiveram conhecimento dos fatos e não comunicaram às autoridades. Porque a senhora que me assiste, o senhor que me assiste, é importante que saiba que um crime pode ser cometido tanto por ação, a pessoa faz algo que é um crime, ou por omissão. A pessoa deixa de fazer quando podia e devia ter determinada conduta. Então a mãe, ao ter flagrado, podia e devia ter comunicado às autoridades sobre aquilo que ela viu. E ela se omitiu. Então nós iremos estar a um novo inquérito policial, eu irei apurar a conduta dessa mãe e das demais pessoas que tomaram conhecimento dos fatos. E não resta dúvida que, se ficar comprovada a omissão dela, com certeza ela será indiciada e irá responder também pelo crime, agora na forma de omissão. Parabéns ao delegado Rodrigo Camargo pelo belíssimo trabalho desempenhado junto com a sua equipe para estar prendendo esse suspeito. E nós esperamos também que ele não saia tão cedo da cadeia. E você vai conferir agora a notícia do suspeito que foi baleado no último sábado pela manhã, lá no Setor 9, enquanto ele realizava um assalto. A polícia chegou, houve troca de tiros e o suspeito foi morto. Confira comigo na matéria. Um rapaz de 24 anos, suspeito de assaltar um supermercado, foi morto em uma troca de tiros com a polícia militar no último sábado, aqui no município de Ariquemes. De acordo com um boletim de ocorrências da polícia militar, um rapaz invadiu o supermercado, roubou, inclusive os clientes e alguns objetos pessoais de quem estava no estabelecimento comercial. Logo após a sua fuga, ele invadiu uma casa, fez alguns reféns, onde houve a troca de tiros com a polícia. Aí na segunda PM, o assaltante invadiu o supermercado e rendeu funcionários e clientes na quarta rua do bairro. Ele conseguiu pegar o dinheiro do caixa e objetos das vítimas. Testemunhas contaram aos policiais que o suspeito estava muito nervoso e chegou a puxar o gatilho da arma contra o peito de uma funcionária. Um cliente tentou fugir e foi atingido por um tiro de raspão nas costas. Ele recebeu atendimento do SAMU e passa bem. Conforme o boletim, após o assalto, o rapaz fugiu com uma sacola onde colocou o dinheiro e pertences da vítima. O assaltante se escondeu em uma casa na quinta rua onde fez reféns. Nesse local, ele foi encontrado pela polícia, apontou a arma contra os militares que revidaram com quatro tiros. Dois atingiram o suspeito e ele chegou a ser socorrido pela polícia ao hospital regional da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A arma do suspeito e do policial foram entregues na delegacia. O supermercado possui câmeras de seguranças e as imagens irão auxiliar na investigação do caso. O boletim de ocorrência foi registrado na delegacia especializada de repressão aos crimes e patrimônio onde está sendo investigado. Este foi o nosso comando policial. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais Giro Cidade. Estamos de volta, confira agora o nosso Giro Esportivo. Olá, queremos agradecer a todos por mais uma vez estar aqui acompanhando o Giro Cidade e neste bloco, que é o Giro Esportivo, nós vamos falar um pouquinho sobre as notícias do esporte no Brasil, em Ariquemes e no mundo também. Já que nós vamos falar um pouquinho sobre a Flórida Camp, que teve a participação de várias equipes do Brasil, entre elas o Corinthians, o São Paulo, que no final sagrou-se campeão contra o Corinthians. E vamos falar também das novidades sobre o Palmeiras, o Palmeiras que vai muito bem, obrigado. Está aí com uma grande contratação agora, o Felipe Melo. E vamos falar também de Fórmula 1. Vocês devem estar lembrando que nós falamos aqui da despedida e foi um momento muito emocionante da despedida do Felipe Massa. Mas, como eu falei na ocasião, poderia, como esses grandes atletas, que não deixa de ser o atleta o Felipe Massa, mas essas pessoas, né, de celebridades, eles acabam que muitas das vezes voltando, né, as atividades por conta do assédio, né, de patrocinadores e tal, e foi isso que aconteceu com o Felipe Massa, né. E vamos falar também sobre o Real Ariquemes, né, na última terça-feira, dia 17, houve ali uma reunião, na verdade, uma coletiva com a imprensa local, onde foi ali mostrado as camisas que irão ser usadas agora, o uniforme do time, e também uma peça-chave importante, que inclusive está gerando aí um pouco de polêmica no mundo futebolístico da região do Amazonas, e também daqui de Rondônia, principalmente em Ariquemes, né, a contratação de um grande atleta, que é o Marco Aurélio, mas que está tendo um pouco de polêmica nessa contratação aí. Vamos falar também do Ariquemes, né, a Daniela Amorim estive com ela essa semana, e ela me passou algumas novidades, e também vamos falar de uma contratação aí de peso, podemos dizer assim, duas contratações, que é o Guajará, né, o Guajará fez duas belas contratações. Mas voltando a falar da Florida Camp, né, a Florida Camp é uma competição que é disputada na Flórida, nos Estados Unidos, aonde participam vários clubes de vários países do mundo, inclusive o Brasil. O Brasil teve ali o Atlético Mineiro, o Corinthians, o São Paulo, o Bahia, e o Brasil foi bem representado ali. O campeão geral dessa competição é tido da seguinte forma, as equipes do país que obterem mais números de pontos, então o país daquelas equipes é considerado campeão. A final da competição, para saber quem é o campeão da competição, é uma outra forma de também apontar um campeão da competição, né. Então, no caso ali, quem foi para a final foi o São Paulo com o Corinthians, né, rivalidade sempre, o Atlético Mineiro foi o clube do Brasil que abriu ali a competição dos clubes brasileiros, né, o Atlético Mineiro teve ali, jogou com o Bahia de Munique e também com o Tampo Meio, né, uma equipe do futebol americano. No primeiro jogo contra o Bahia de Munique, o Atlético Mineiro perdeu por 1x0, né, por o Bahia de Munique, mas ganhou de 2x0 do Tampo Meio, né. Depois nós tivemos aí o Bahia e assim outros clubes brasileiros, veio o São Paulo e também o Corinthians, né, que fizeram a final. Como sempre, a rivalidade não é só aqui no Brasil, o São Paulo estava jogando de forma, podemos dizer assim, econômica, né, na verdade estava participando ali para ganhar realmente, mais economizando ali os seus atletas, né, para não machucar. E o Rogério Senna muito sabiamente ali tentando controlar a partida. O Corinthians foi para cima, teve várias oportunidades de gol e aos 20 minutos começou uma confusão generalizada onde tivemos aí dois atletas expulsos, um de cada lado, né. E depois o jogo prosseguiu, mais confusão, dessa vez não foi ninguém expulso e aí no final da partida houve um empate aí e foram para os pênaltis, onde o goleiro do São Paulo, né, o Sidão, pegou dois pênaltis garantindo assim a vitória para o time do São Paulo e deixando aí o Corinthians em segundo lugar na competição, tá certo? Mas a rivalidade já começou desde cedo, né, antes até mesmo das competições nacionais, eles já estão se arranhando ali fora. E vamos falar um pouquinho rapidamente do Palmeiras, que como eu falei vai muito bem, obrigado, né, contratou agora a última sua contratação, o Felipe Melo, né, o volante, né, que vem para somar. O Felipe Melo esses dias deu uma entrevista, um pouco, podemos dizer assim, bombástica, né, na outra emissora, onde ele disse que se for preciso ele dá tapa na cara de Paraguai, de Argentina, de Uruguai, depois tentou consertar, mas a verdade é que o Felipe Melo se expressou mal, né, não pegou bem, os colegas de outros clubes aí, inclusive do Paraguai, não gostaram, o Felipe pediu desculpa, mas tudo que sai, né, que já é externado, é difícil de ser esquecido. Mas o Felipe Melo tem que mostrar que ele não quis dizer isso, não quis falar de forma realmente agressiva, foi só uma forma de se pronunciar, jogando futebol, né, o Felipe Melo todo mundo sabe que tem os nervos à flor da pele, parece que é muito sanguíneo, e aí qualquer desentendimento ele já parte para a porrada e tal, o Felipe Melo sempre foi assim, não devemos esquecer que na última atuação dele pela seleção brasileira, ele pisou no atleta, né, da equipe adversária, e por isso até, talvez tenha sido por isso que foi afastado da seleção, pisou de forma covardemente, não tinha necessidade, e por isso talvez tenha sido punido com o afastamento da seleção. Mas está voltando aí para o futebol brasileiro, né, que estava lá fora, e agora vai jogar no futebol brasileiro, tomara Deus que ele faça um bom trabalho no Palmeiras, porque a equipe do Palmeiras está muito boa, tem o Dudu ali na frente, tem o Alexandre, né, são atacantes de peso, para vir somar com o Palmeiras. Mas também tem uma notícia, eu acredito que, de certa forma, até um furo que nós pegamos, nós temos ali alguns contatos com alguns atletas da equipe do Palmeiras, e a gente consegue, às vezes, alguma informação privilegiada. E eu estive sabendo ainda na tarde de sexta-feira, aliás, de quinta-feira, que o Valdívia, o Valdívia deve estar voltando para o Palmeiras, né, já tem aí os primeiros contatos, ele falou que está interessado de voltar para a equipe do Verdão, inclusive ele foi ídolo na equipe do Verdão, no final, já próximo de sair do Verdão, ele não estava rendendo bem, vinha ocupando muito o banco, mas a verdade é que o Valdívia deve estar voltando aí, o empresário dele já entrou em contato, e aí já deve estar fazendo um novo trabalho na equipe do Palmeiras, né, ele está lá para os Emirados Árabes e deve estar voltando aí, tá certo? O Fernando Praes também já voltou a treinar normalmente, já jogou contra a Chapecoense, né, o Palmeiras jogou esse sábado passado contra a Chapecoense, e ali um amistoso, a renda foi revestida toda para a Chapecoense, e aí o Palmeiras empatou ali com a Chapecoense em 2x2, tá certo? Na verdade, se alguém tivesse ganho aí, não teria vencedor, tá certo? Nós vamos falar agora de Fórmula 1, o Felipe Massa recebeu uma ligação, há uns 10 dias atrás, da Claren Williams, que é a presidente da equipe, e aí não conseguiu se conter e não pôde dizer não ao convite da chefona, né? Aliás, essa volta para o Felipe Massa não rendeu nadinha para ele, não. Esse contrato novo que ele assinou não é nadinha, não, é 6 bilhões de reais para o Felipe Massa nessa nova contratação, voltando aí, deixando a sua aposentadoria e voltando para o Williams, e isso se deu porque o Valtteri Bottas, que era o seu companheiro de equipe, foi chamado para a Mercedes, né? Apesar que ainda não assinou o contrato, o Berg, né? O atual campeão mundial anunciou sua aposentadoria, automaticamente tinham outras pretensões aí ao Williams de chamar outros pilotos, mas acabou ficando com o Valtteri Bottas, já que os outros que a Williams estava tentando contratar, eles assinaram o contrato com outras equipes. E aí o Valtteri Bottas indo para a Mercedes, automaticamente ficaria sem piloto a equipe. Aí a equipe teve que contratar um garoto aí, bem recente, inclusive a estreia dele na Fórmula 1, ainda experiente, que é o Lance, Lance Stral, né? É o nome do garoto, de 18 anos. Como ele é sem, não tem nenhuma experiência, e a patrocinadora oficial da Williams, que é a Martini, né? E lá na legislação do país, ninguém com menos, nenhuma pessoa com menos de 25 anos pode fazer propaganda de bebida alcoólica. E por isso, teve que chamar com mais de 25 anos, que é o caso do Felipe Massa. E aí também a Mercedes, generosa nessa contratação aí do Valtteri Bottas, ajudou também na contratação do Felipe Massa. E o Felipe Massa está de volta para mais uma temporada na Williams. Carro novo. E também, com muita alegria, a equipe recebeu o Felipe Massa, tá certo? Vamos falar agora rapidinho, já que o nosso tempo está muito corrido. Vocês podem perceber, nós estamos no cenário diferenciado hoje, né? Aqui atrás, vocês estão vendo aqui um pano branco, mas pode ficar tranquilo que a gente está aqui, aqui numa bela paisagem aqui, ouvindo o canto dos pássaros, né? E aí vocês podem até estar também, estar ouvindo aí os pássaros cantando agora nessa matéria que nós estamos trazendo para vocês. Então vamos falar do Real Ariquemes, que teve ali na última terça-feira, no dia 17, fez ali uma reunião com a imprensa, uma coletiva, para apresentar seus três novos contratos. Na verdade, eu considero dois deles, que é o Leleco, o lateral, e também o Reginaldo. O Reginaldo já tinha jogado pelo Real aqui na temporada passada. Na verdade, é uma renovação. Então, a contratação de peso, mesmo que a gente pode dizer, é o Marco Aurélio, que estava treinando no Rondoniense. O Rondoniense trouxe para cá e estava treinando no Rondoniense, mas, como eu falei, treinando lá, mas não fechou o contrato. E aí o Real Ariquemes entrou em contato com o Marco Aurélio, e o Marco Aurélio fechou o contrato com o Real Ariquemes. E aí agora o Bochecha, como é conhecido, vai usar a camisa do Real Ariquemes em 2017, tá certo? O Chico Pinheiro, o atual presidente, na reunião, vocês podem, a gente está falando aí, vocês podem estar aí vendo algumas imagens da coletiva, da apresentação dos jogadores, também das camisas. Enquanto a gente está falando aqui, vocês estão acompanhando aí as imagens. E o Chico Pinheiro diz que vem com força total esse ano, e que a diretoria está bastante unida, que o patrocinador é bem forte, pode estar vendo aí na camisa, tem o hospital, o Carlos Chaga, e também o grupo oficial, que promete investir bastante verba no Real Ariquemes esse ano, tá certo? E o Ariquemes, dizem o que dizer do Ariquemes, a Daniela Amorim, teve comigo agora durante a semana, e nós tivemos trocando ali algumas ideias, breve ela estará aqui no programa para falar conosco, também o Paulo Chardon, que é um técnico de peso, a gente sabe, teve no Real Ariquemes na temporada passada, mas a última contratação do Ariquemes foi o Ivan, de 26 anos, que a gente não soube através do Ariquemes mesmo, foi através do BID, que é o Boletim Informativo Diário da CBF, que o Ivan está contratado pelo Ariquemes para essa temporada de 2017, vários clubes, ele já atua em vários clubes do futebol, do futebol de Espírito Santo, e tem bastante experiência, e é eigênios também, então a gente pode contar com a contratação de peso para o Ariquemes, que é o Ivan. Agora vamos falar um pouquinho da contratação de peso não no sentido da palavra, que é o do Guajará, o Guajará foi bem atrevido, foi lá em Brasília e trouxe dois irmãos, um deles, que é o Luiz, ele, aliás, desculpa o Lucas, ele já atuou até pelo Grêmio na Série A do Campeonato Brasileiro o ano passado, jogou aí pelo Grêmio, é um atleta bastante experiente, apesar de ter só 22 anos, mas já tem mais de seis anos de profissional, e já atuou pelo Grêmio na categoria principal, no profissional, teve jogando aí com vários jogadores de bastante experiência, e agora vem somar ao Guajará, junto com seu irmão Iuri, que só tem 17 anos, mas joga muita bola esse garoto, então o Lucas é bem-vindo ao Guajará. Então essas foram as nossas notícias do esporte de hoje, agora eu vou ficando por aqui, nessa paisagem linda, maravilhosa, aqui, nesse ar fresco, que está batendo aqui, onde nós estamos gravando, e aí vocês fiquem por aí, sentadinho no sofá de vocês, mas continue na nossa programação do SBT com o nosso Giro Cidade de hoje. Um abraço a todos, deixa eu mandar aqui um abraço para a Leidiane Rosa e a Geisiane Travasso, que são alunas ali do Senac, e também mandar um alô para a Ellen, a Ellen Talita e a Adriana Vasconcelos, ambas são corintianas, né, e os flamenguistas também, a Edilene, Bratz, e, deixa eu ver aqui, a minha colinha, a Cleonice Nunes, o Edvan, e a Emily também, né, todos são ali flamenguistas, então um abraço a todos eles e também a Ellen, a Adriana e a Leidiane e a Geisiane, tá certo? Um abraço a todos, voltamos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Obrigada, Policarpo, pelo seu belíssimo Giro Esportivo, sempre trabalhando muito bem aqui com a equipe do SBT, e eu quero também agradecer ao Josiel Silva pela reportagem na cobertura do Real Ariquemes. Muito obrigada, Josiel. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já tem mais girosidade pra você. E estamos de volta com o programa Confira Agora o convite das acadêmicas de fisioterapia da FAEMA, que em março vai ter uma super festa aqui no município. Vem aí no dia 11 de março a festa do terceiro período de fisioterapia da FAEMA Reabilita Eu esta festa que promete ser babado. Os preparativos já estão aí no alto. Vou conversar agora com a Raíra, que vai falar um pouquinho do propósito da festa. Raíra, e aí, como é que está a organização? Qual é o objetivo principal de vocês? Bom, o nosso objetivo principal é arrecadar dinheiro pra fazer a festa da formatura. Os preparativos estão ótimos, já fechamos os contratos com a Itaipava, temos a parceria com a Dili da Beer House. E o nosso objetivo maior é poder agradar a todos, né? Sim. pra que todos possam comparecer, tanto de menor, que tanto vai começar no horário, período mais cedo. Amanda, qual que é o horário? Ela falou que vai começar mais cedo, qual que será o horário? Começa a partir das 16 horas e vai até as 22, que vai como vai ser durante o período vespertino, né? Quem é menor de idade vai poder ir, claro que acompanhado, né? Devido a ter bebidas alcoólicas. E a partir desse horário, a partir das 22 horas, se quem for pra reabilitar eu, pode entrar na Beer House sem problema nenhum. Raíra, fala pra gente então o local, o ingresso, como é que funciona? Bom, nós estamos com 3 lotes. O primeiro lote, o ingresso feminino está a 30 reais e o masculino 40. No segundo lote está pra 40 feminino e 50 masculino. No terceiro lote está 50 feminino e 60 masculino. Na Chácara das Flores, atrás do Jorge Teixeira, Rua Curió, número 1441. No caso, como é que as pessoas fazem pra comprar o ingresso? Bom, nós vamos ter dois pontos de venda e também com os alunos da fisioterapia. Os pontos de venda ainda não foi definidos, mas assim que for definida, nós vamos estar publicando na página do Facebook, que é a página da festa e também vai ter o número de contato, né, meu e da Amanda que estaremos com os ingressos. Sim, então Amanda, reforça o convite aí para as pessoas estarem presentes nessa festa aí que já vai ser sucesso. A organização está tudo muito bonita, eu tenho certeza que vai ser um arraso. Sim, sim, então estão todos convidados. a partir de qualquer idade, apareçam lá, vai ser uma festa muito gostosa de participar e vão. É isso aí, então dia 11 de março, a festa do terceiro período de fisioterapia da FAEMA Reabilita Eu. Continuamos com o programa Giro Cidade. Agora o recado é pra você, meu amigo, empresário autônomo. Está precisando de dinheiro? Vem pra C&K, antecipe hoje mesmo seus recebíveis, boletos, duplicatas, cheque pré-datado. A C&K facilita pra você. Confira. Dica C&K pra você que é empreendedor individual, pequeno, médio e grande empresário. Precisou de dinheiro rápido? Venha pra C&K e antecipe os recebíveis da sua empresa com a gente. É rápido, fácil e sem burocracia. A C&K é pra você, empresário que acredita e investe no seu negócio. Então chega de aperto. A gente tem uma negociação especial pra sua empresa. Venha conhecer. ligue 3516-5015. C&K, antecipando seus planos. E o programa desta segunda-feira chegou ao fim. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Continuem sintonizados na programação do SBTR Ariquemes, canal 11. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se ele assim nos permitir. Valeu, gente! Giro Cidade. A vez e a voz do Ariquemense. Giro Cidade. Oferecimento. Autoposto Canaã. Os apaixonados por carros sempre voltam. Fiat Gima facilita. Você quer, você leva. Brasil super atacado. Viva a economia. Rondomotos. Garantia absoluta. C&K, antecipando seus planos. Farnet, agora com fibra óptica.